Me deu vontade de adiante O vento que soprava a vida Hoje trouxe um cheiro de sangue Me deu vontade de ser mais Foda que pra eu viver meu sonho é necessário eu tirar sua paz Me deu vontade de adiante O vento que soprava a vida Hoje trouxe um cheiro de sangue Me deu vontade de ser mais Foda que pra eu viver meu sonho é necessário eu tirar sua paz Me deu uma vontade de esperar o seu doutor A morte vem buscada Me deu uma vontade de esperar Me deu uma vontade de esperar Algo bom acontecer Será que eu vou esperar até padecer Me deu uma vontade de fazer Algo que ninguém faz Me deu vontade de ser sagaz Tantas vontades confundem pulso meu coração Vontade avulsa faz essa mente em extinção E essa vontade grande de abraçar o mundo Só que nem todos querem um abraçar O matar o mundo por dentro de si mesmo O doido da mente tem tudo Eu fazendo da minha vida um risco louco Como um rascunho Me deu uma vontade de me expressar Me deu vontade de voar Se é que cê me entende Vontade de estar nas alturas Mesmo aqui com o pé no chão A minha mente ela longeou nessa daqui vida extinção Eu tô me sentindo um dinossauro Onde o meteoro atinge Mas quase tudo é desnecessário Vejo pessoas andando com o ombligo embaixo do braço Querem falar de Jesus mas o tempo tá escasso Se falta água deu uma sede Deu vontade de beber algo que não tem nesse mundo pra me aprender Me deu vontade de lutar mais Me deu vontade de pensar Vontade de pensar mais E olha só pensando Cheguei na conclusão Que todas as minhas vontades Vem do meu coração O meu coração pede Minha mente obedece Meu corpo se expressa Tudo que me oferece Me deu uma vontade de oferecer Menos dinheiro pra ver onde cê vai chegar Me deu uma vontade de arrancar Meu coração te dá na mão Pra ver se o ser humano aprende a amar E olha que vontade louca De descer uma dose Pra ver se isso desentope Damento os motivos que faz pensar Esse meu pensamento louco Me deu vontade de viver E ao mesmo tempo vontade de morrer Me deu vontade de ter asas Me deu vontade de mudança Minha vontade me afundou Me deu também vontade de subir aqui Por isso que eu tô aqui Nossa que vontade de rir de mim mesmo Me deu vontade de estar no sereno Memo no calor E eu com essa vontade de amor Sinto tantas vontades como se fosse os gostos Olho nos olhos dos outros Vejo um brilho de desgosto E que vontade desgostante Gosto a todo instante Desgosto da malícia repentina Eu vivo aqui na terra, convivo com tudo isso Pensando no que é óbvio Vontade de ver a vida Me deu vontade de adiante O vento que soprava a vida Hoje trouxe um cheiro de sangue Me deu vontade de ser mais Só daqui pra eu viver Meu sonho necessário Tira sua paz Me deu vontade de adiante O vento que soprava a vida Hoje trouxe um cheiro de sangue Me deu vontade de ser mais Só daqui pra eu viver Meu sonho necessário Tira sua paz